ia ficar bom ia ó vai começar começou começou cara não tenta ganhar não tenta ganhar primeiro se não você perde eu 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 estou atrás de você eu não tenho medo de frear eu não freio eu 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 I he mas ỏ tem muita isso aqui é a vida né? barulho tem que ser alto mesmo e de jogo Insta que cê vai na formula 1 na Olha o cara do chat ali falando use your brakes man, tipo, deve ser do chat ó, a galera não usa Nossa cara, ninguém usa os brakes cara, o cara tá tentando comunicar com nós aqui na tribo, pausar o freio, velho Olha o Dens, olha o Dens, olha o Dens, cara o Dens ele passou, cara, deixa ver o Dens, cara o Dens ele não, o Dens se alastrou, tá banido Cadê você Neninha? Tô aqui, eu tô aqui, tá no jogo, vou te achar, te achei Neninha, tô na sua câmera Tá indo bem, viu? Tá indo bem, tô indo bem Não deixa eu passar não Neninha, arrasta esse cara, olha como ele fez com você Ele vai se bater sozinho daqui a pouco, vai ver, ó, eu tenho que fazer o meu Neninha, aqui ó, ó, como estão batendo sozinha, eu faço o meu Cara, esse circuito é muito difícil também, né? Qual que é a ideia dos cara de botar assim? Eu tô em nono, lindinho, acho que eu tô bem, né? Tá indo bem, tá indo bem. Meu carro é resistente, lindinho, ele não vai estourar. Ó, ó. Ó lá, inimigo aliado da curva, lindinho. Aliado, olha lá, inimigo da curva, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, viu como ele bateu sozinho, lindinho? Opa, opa! Toma, tá perdido? Não passa não. Ah, não, assim você não passa, meu amigo. Assim você não passa. Assim você não passa. Assim você não passa. E a Bruna, tá indo bem, Bruna? Não, já vem, já, eu já bati. É, eu também, eu tô parado faz tempo. Calma, ó, se ele frear, lindinho, ele tá ferrado. Se você apertar na camerinha, Bruna, não sei se você pegou a manha, você vai mudando os números até chegar no Liminha. Na câmera? É, você aperta na camerinha. Benitinho. Não, na camerinha não, não tá. Lindinho, eu fui banido do servidor, gente. Fui banido? Fui banido do servidor, gente. O pessoal tava puto. O pessoal tava puto, o dono do servidor tava puto. Ah, é? Ele tava, velho. Ele tava falando pra gente frear e o Liminha foi banido agora. Não, aqui, ele tava falando que aqui é sério, que a corrida normalmente não é tão bagunçada. Bonitinho. Nossa, a gente alastrou o servidor. Alastrou. Meu Deus, caralho. Vamos sair dessa sala então, Bruna? Ah, o cara, vamos, vamos. O cara tá nesse jogo e ele quer um negócio sério? Exatamente. Vai jogar a Raice! Não, se ele quer jogar sério, ele tem que fazer as regras do... Tipo, por exemplo, não ter batida. É, vai raizinho. É, vai raizinho. Sob efeitos de interficientes. Cara, eu fui banido, o pessoal ia ficar lisonjeado se descobriu o que aconteceu agora aqui, Lindinho. O que aconteceu, Lindinho? Não, eu fui banido por pilotar o fino. Só isso. Ah. Eu fui banido por pilotar. Esse server não te merece. Não, merece. Essa que é a verdade. Eu quero, eu tô mandando formalmente o pessoal, o dono do servidor e cagar. Boa. Formalmente, formalmente. Foi só cagar, né? Aham. O que você...